Olá, boa tarde pra você. Hoje é quinta-feira, boas ideias de empreendedorismo e aprendizado. É melhor ainda quando a gente tem pessoas especializadas e que gostam de compartilhar o que aprendem. A conversa a partir de agora vai ser muito boa. É verdade que mesmo que não tem idade certa pra muita coisa na vida, e ganhar dinheiro com o próprio trabalho tem idade certa, pode começar como um passatempo, uma diversão, mas tem criança empreendedora que está fazendo a diferença na inovação. A gente conversa agora sobre o assunto com a nossa consultora e diva do empreendedorismo, querida Olinda Marinho, que está aqui com a gente nessa nova temporada, pra contar as novidades pra quem está sempre de olho nesse mundo da inovação. Seja bem-vinda, minha diva. Que bom te ver novamente. Obrigada, Bia. Você que é minha diva, e mais uma vez a gente junto aqui pra desenvolver esses trabalhos empreendedores, mostrar o que o empreendedorismo aqui no Amazonas tem feito. E a gente agradece. Hoje você veio com uma turma bonita, né? Isso. Que é o Rogé Ferson e a professora Vera. Então, por favor, eu deixo pra você fazer as honras da casa. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Então, nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo infantil. Porque muitas vezes essas crianças, esses empreendedores de 7 a 12 anos, que muitas vezes as pessoas, a própria família não acredita, estão gerando negócios, estão trazendo, estão substituindo, na verdade, uma mão de obra que antes a gente achava que era de pessoas adultas. Então, hoje em dia, a gente tem o Centro de Empreendedorismo, onde nós trabalhamos a incubadinha e o Kid Business. Começamos no ano passado com o Rogé Ferson, aqui do Natora Produções. Verdade, a gente fez uma matéria com eles. E hoje, como é que estão esses frutos, Rogé? Exatamente, Rogé. Então, nós iniciamos algumas atividades no ano passado, já de relação com a comunidade. E a gente teve uns resultados, nós tivemos uns resultados bem interessantes, né? Nós desenvolvemos uma atividade já para dar início ao Kid Business, com o Dia das Crianças, em que nós tivemos algumas atividades, né? Vamos situar um pouquinho, para quem não lembra, o que é o Natora, como o Natora Produções funciona? Então, a Natora Produções é um empreendimento social que atua na zona norte da cidade, mais especificamente no bairro Monte das Oliveiras, e que desenvolve ações socioeducativas e culturais em algumas escolas públicas daquela região. E nós começamos essa atividade no ano passado, de envolvimento maior com a comunidade, e fizemos algumas atividades na rua mesmo, para trazer a comunidade para iniciar uma relação com os vizinhos e tal, né? E a gente conseguiu concentrar algumas atividades bem interessantes com as crianças, no Dia das Crianças, né? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente. Foi incrível, né? Nós tivemos aí 300 crianças envolvidas na atividade, com brincadeiras de rua, tacobol, skate, futebol, atividades com desenhos, foi incrível, entendeu? Aí a comunidade se envolveu, contribuiu, e a gente começou o diálogo com o Kid Business, né? Que é essa atividade em que a gente começa a dialogar o empreendimento com crianças, né? E foi interessante, um resultado incrível. Tanto que a comunidade, no início desse ano, já começou a tomar a iniciativa e desenvolver algumas atividades de geração de renda, que foi um bloco de carnaval que eles criaram. Então, já foram eles, já não fomos nós. A ideia partiu deles. Partiu. É, na verdade, a gente faz um trabalho de desenvolvimento, de responsabilidade social e empreendedorismo social. Esse trabalho, ele traz um empoderamento para a comunidade. Começamos a fazer isso com as crianças. Quando foi feita essa atividade do Dia das Crianças, nós focamos a sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade. Economicamente viável, socialmente justo, ecologicamente correto. E com isso, nós começamos a criar uma cultura empreendedora e a personalidade empreendedora nessas crianças. E elas ensinando os pais a transformar o lixo em alguma coisa. Alguma coisa que possa ser comercializada depois. E essa importância da educação infantil, começar a, desde cedo, né? A criar essa preocupação, essa consciência. E a trabalho também da Vera, escritora, professora, seja bem-vinda. Obrigada, né? Conta um pouquinho do seu trabalho para a gente. Então, eu estou já nesse mundo de empreendedorismo já há uns quatro anos, né? Praticamente. Mas, é assim, eu escrevo meus livros, eu tenho 14 livros escritos hoje. Esses livros são livros, assim, voltados para a qualificação de jovens, né? No mercado de trabalho. Mas, também, junto com isso aí, eu comecei a escrever a cartilha de letramento, né? A cartilha de acessibilidade. Eu quero mostrar, por favor. Quem pega aqui? E, aos poucos, ela foi se transformando no que está hoje, né? John, pode continuar. Porque ela está compreendendo três situações. Ela está na mídia também, tem o CD de mídia, né? Que ela vai, também, na sala de aula, aparecer para o visual, tanto em Libras, quanto também para... Porque é para cego e para surdo, né? Então, assim, ela está sendo um trabalho que eu preciso divulgar, né? Que é um trabalho que está belíssimo. E, agora, recentemente, quando eu comecei no Centro do Empreendedorismo com a professora Olinda, já sofreu, já, uma alteração. Porque já vai mudar todo um contexto, né? Como incubada, no caso. E ela já vai se transformar em um novo... Já tem um novo visual, já, né? Para comercialização mesmo, né? Ela está em Libras, mas também ela vai constar na mídia para o visual, né? Para o cego e para o surdo, né? Que bacana, né? E, gente, eu queria, também, já passar para vocês essa obra, muito legal, mas que precisa ser divulgada, né, Olinda? Então, você que quer ser parceiro desse trabalho, é só entrar em contato. Você pode dar o seu número, professora? Claro, com certeza. 991494325. A gente precisa produzir e comercializar, né, Olinda? Isso, então, a importância da educação, como você colocou, muito bem colocado, Bíblia. A gente sentiu essa necessidade de desenvolver esse trabalho, onde já estava na Toraproduções, o Centro de Empreendedorismo com o desenvolvimento da incubadinha e do Kid Business, mas a gente precisou de uma pedagoga que desenvolvesse, colaborasse com isso, né? De uma forma mais, além de ser lúdica, mas de uma forma onde o aluno, onde a criança, ela continuasse estudando e desse oportunidade também para as crianças especiais. E aí veio a Vera nos procurar. Caiu com uma luva para complementar esse projeto. Então, hoje, nós estamos preparados, realmente, para atender a comunidade, nesse sentido. E eu pergunto para vocês, o empreendedorismo, ele não tem só a ver com lucro, né? Tem a ver com paixão também, né? Conta para a gente essa ideia que vocês têm. Que é a parte mais gostosa, né? Porque eu costumo dizer que dinheiro não é difícil ganhar, não é difícil você obter lucro. O mais difícil é você fazer uma coisa com dedicação, com garra, determinação. Você tem que ter muito amor para colocar nisso. E isso a gente faz, ainda mais trabalhando com crianças. Eu costumo dividir as crianças em duas situações, essas crianças empreendedoras. As crianças índigo, que são aquelas que têm a ideia, mas ainda não conseguem colocar no papel essa ideia dela. Ainda não conseguem desenvolver, fazer, ainda não tem habilidade técnica para isso. E as crianças cristais, que são aquelas que já vêm, tipo, a Juju, né? Que vai se apresentar depois. Daqui a pouquinho a Juju vai estar aqui. Então, assim, são crianças que já pegam aquela ideia, já vão fazer o seu trabalho, já vão desenvolver o seu projeto. E envolvem uma família inteira nisso. Elas viram gestoras dos seus negócios. É incrível. Então, é com esse objetivo que a gente traz mesmo essa nova forma, essa nova cultura, na verdade, de empreendedorismo infantil. E como você falou, essas crianças cristais, elas estão aí em toda parte. Então, vocês ajudam a lapidar, porque também tem um jeito especial de lidar e de mandar para a corrente do bem, não é? Porque como tudo na vida tem esses dois lados aí, o lance é lapidar e colocar para o bem para a família toda, né? É um resgate. É importante. Por isso que a gente começou com a comunidade. É a importância de eles se perceberem também. Às vezes, dentro da própria escola, essas crianças, elas são meio que, não são tão acreditadas, né? Esse potencial delas, né? Então, de repente, a gente chega, consegue percebê-las e nós damos a elas essa atenção mais específica a algumas atividades. E quando elas se percebem, aí você pode deixá-las, que elas já são autônomas e aí elas botam para criar. Isso é esplêndido. Que coisa boa. Que coisa boa. Também acrescento o seguinte, em educação é muito difícil as coisas acontecerem quando você não tem um suporte maior para te dar esse apoio. E eu venho caminhando, eu sou professora também, né? E assim, a educação, ela precisa muito de, sabe, de ser entendida. O próprio termo empreendedorismo, ele precisa ser muito difundido ainda em um pensar mais básico, entendeu? Sair daquele patamar de pensar empreendedorismo como sendo uma... Que tal alcance de todos. Eu percebi isso muito, sabe? Então, por exemplo, no meu livro ali, o intraempreendedorismo, o intraempreendedor, esse livrinho aqui, as pessoas não sabem que podem empreender... A gente mostra ali os livros enquanto ela está falando, todos os livros que estão ali, por favor, na prateleira. Então, eu trabalho com os três segmentos. Eu trabalho com empreendedorismo individual, com empreendedorismo organizacional, que é aquele colaborador, o trainee, o estagiário, como é que ele pode empreender dentro da empresa. E eu tenho material aqui e você acredita que as pessoas não sabem o que é intraempreendedorismo ainda. Então, eu tenho que fazer um trabalho de base para poder acreditar em que, ah, é, porque até então o empreendedorismo fica sendo só uma ideia de comércio, de uma venda, entendeu? E é por isso que às quintas-feiras a nossa querida consultora Olinda está aqui para a gente levar essa ideia e trazer para a nossa população, para a nossa comunidade. E é por isso que eu já deixo também o convite sempre aberto a vocês. A gente está aqui para isso, né, Olinda? Isso, Bia. É uma coisa também que ela chamou atenção agora, que é importante destacar, é a questão do intraempreendedorismo, porque nem todo mundo nasce empreendedor. Já está uma pauta para a próxima vez, então a gente nem vai entrar muito nessa questão, a gente já deixa aí em aberto, a gente já pode agendar para mês que vem. Todo mês a Olinda está aqui com a gente. Eu quero agradecer, a gente vai continuar aí no próximo bloco. A gente continua o nosso papo, porque às vezes o empreendedorismo está no sangue, outras vezes pode começar na infância também, né? A nossa conversa lá continua depois do intervalo com essa criança cristal que a Olinda colocou aí para a gente, porque agora quem faz o som é outro jovem talento. Dudu Brasil, pela primeira vez no nosso programa, faz o som? Vamos lá. Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Mas quando, quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha portela perdendo ou ganhando Mais um carnaval Mas antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar A iniciativa é o que importa Uma boa ideia é um pouco de boa vontade Podem fazer a diferença em qualquer idade Conheça agora o empreendedor Glauber Rocha De apenas 17 anos Que aos 13 começou um negócio de sucesso A reportagem Ednauzila Campos e Charles Pereira São mais de 5 mil seguidores no Instagram Mais de 40 encomendas por dia E muito sucesso Glauber, que hoje tem 17 anos Começou há 4 a produzir canecas personalizadas como essas E de lá pra cá o negócio se expandiu muito Hoje ele já faz copos, garrafas, camisas E com o lucro desse tempo todo Deu pra investir em muita coisa boa Pra ele e pra família Esses 4 anos ao longo A gente comprou mais máquinas Compramos uma moto pro entregador E o meu carro Que ainda não posso usar Porque ainda tem 17 Mas meu pai vai usando ele O pai, Kleber, foi quem deu toda a força Para fazer o negócio dar certo Ele acreditou na capacidade empreendedora do filho E resolveu ajudar nos primeiros investimentos Tudo começou quando eu tava olhando na internet Artigos das minhas bandas favoritas Até que eu vi uma caneca Aí eu achei legal e fui pedir pro meu pai Só que como meu pai não gosta muito de comprar as coisas pela internet Ele mandou eu dar uma olhada na internet pra ver como é que fazia uma caneca Aí eu fui pesquisar Aí eu fui pesquisar Olhei tudo o que precisava E peguei os preços E levei até ele Aí ele viu, conferiu e gostou da ideia Aí ele investiu mil reais Nos equipamentos E a gente começou a fabricar nossas próprias canecas Mas era algo bem pessoal mesmo Pra nós e pra nossa família Aí os amigos dele começaram A ver e pedir canecas Até que a gente criou a nossa marca Rocha de Canecas Como ele já tinha uma veia Essa área de criação Aí nós procuramos explorar Então como a gente foi dando certo Então hoje ele conseguiu já Ele, com esforço próprio dele Já conseguiu alguns bens materiais A empresa já tá mais estruturada Nós conseguimos legalizar a empresa Hoje então já funciona perfeitamente Glauber é autodidata Aprendeu todo o passo a passo Da produção de canecas sozinho Primeiro, tudo acontece no computador Ele faz o design da caneca Em um editor gráfico E imprime Depois, em uma máquina especial A caneca recebe a coloração E o desenho personalizado Alguns minutos depois Ela fica pronta Mas o manuseio deve ser feito com cuidado Porque a temperatura logo após sair da máquina É de cerca de 180 graus Depois de todo esse processo Que você aí de casa acabou de ver O meio de revista também ganhou um presentinho A nossa caneca personalizada ficou pronta E a caneca tá aqui comigo Lógico, eu ganhei uma personalizada aqui Meio de revista Bia Borges Glauber, eu quero te agradecer Viu, te desejar muito sucesso Se você quiser aí a tua caneca personalizada também O Instagram dele tá aí, tá bom? Que é o Rochas Canecas Você pode entrar em contato com essa turma bonita E esse daqui é um dos meus convidados Também, sem o Bia A turma toda ganhou A minha produtora Aline Todo mundo, a gente tá muito feliz com o presente, viu? E te deseja sucesso Ô, linda, é muito bom, né? Ver esses jovens empreendedores Não é? No nosso estado Fantástico E eu te pergunto, o que que realmente precisa pra ser um empreendedor? Uma boa ideia Garra, determinação, vontade E no caso deles, dos empreendedores infantis O apoio da família é muito importante Você vê que aqui a gente conversou Durante todo o tempo Esse envolvimento da família na comunidade Lá, né? Com o pessoal da Tora A gente viu aqui também com o Glauber O pai dele que incentivou e que participou E a mesma coisa acontece com as nossas lindas convidadas agora Porque a gente conversa com essas duas aqui Essa pequena, como é criança cristal Que é a Juju Ela é cristal, com certeza, a Juju É a cristal Ela me falou que desde sempre Você gosta de cozinhar, né, Juju? Conta pra gente Desde sempre Desde pequena eu já gostava sempre de cozinhar Por influência tanto da minha avó e do meu pai Porque já cozinham faz muito tempo E são comidas boas E as suas? As minhas também Mas aqui a gente tem o bolo da Juju, não é? Isso, é o bolo da Juju E o bolo da Juju é só bolo, não? Você gosta de... Eu gosto de fazer tudo De tudo Você começou a fazer o que, principalmente? Eu comecei a fazer bolo de milho Pra uma festa da minha tia e da minha avó Com quantos anos? Nove Nove anos E olha que vergonha Eu vim aprender a cozinhar no passado Não, e eu tô aprendendo a cozinhar agora Não É, imagina, né? Que legal E você? Você que é a mãe, né? Carla, eu te pergunto Como é que você começou a perceber esse talento? E como é que veio essa ideia aí do bolo da Juju? Ela sempre gostou de cozinha, né? Aí ela começou a fazer esses bolos pra tias E uma outra tia sugeriu Por que você não tenta fazer o bolo no pote? Aí nós fomos pra casa E ela começou a fazer E eu comecei a levar pra vender No trabalho começou a dar muito certo Muito certo Todo mundo queria Aí eu disse Bom, estamos vendo que tem uma coisa boa pra família Aí eu saí do trabalho E agora estou me dedicando ao bolo da Juju Então a Juju foi a iniciadora aí De todo esse processo que você largou Quer dizer, você tá vendo? É a que conduz a família Eu achei interessante É que a Juju faz o bolo A irmã, ela conseguiu gerir Ela tá gerindo o negócio Porque a irmã dela de 14 anos faz a venda É a que mais vende É um negócio em família Isso A irmã dela é Eu quero mostrar aqui Eu tô aqui de olho, gente Esse daqui é o de prestígio Tá todo mundo aqui da equipe de olho Mas eu acho que eu vou comer só Não sei se eu vou dividir O Darlan tá ali, galinacho de olho, né? Todo mundo que bonitinho Tem de cupuaçu Tem de cupuaçu Tem mais de quê? Nossa, brigadeiro Tem ganache Muito bom Eu vou mostrar também Eu quero que você Se você gostou Se você também tá de olho Eu vou mostrar aqui Pra quem? Pro Liat O bolo da Juju Instagram Dá o contato O telefone é o 98431 8448 Olha que bonitinha Essa bonequinha da Juju Ela já é uma boneca, né? Ela é linda E a gente tá conversando justamente isso Pra que a Carla Tava conversando comigo Pra gente tratar De transformar realmente esse negócio Vamos pra incubadora lá no Norte Exatamente E quem estiver assistindo Quem entrar em contato com você Quer ir pra incubadora, pode? Pode, deve Então como é que faz? Tanto porque a incubadora Ela não é só pra aluno da instituição É pra colaboradores Pra comunidade Tanto se você tem uma ideia Ou se você já tem uma empresa Você é um micro empresário Você pode nos procurar Então lá existem esses projetos Pra fomentar, pra ajudar Pra incentivar Nós temos 105 laboratórios Que dão apoio Por exemplo, no caso da Juju Você vai precisar de uma nutricionista Depois pra te ajudar A gente vai precisar Fazer todo um trabalho Da Anvisa Pra melhorar isso Uma produção melhor Tem que aumentar A tua capacidade produtiva Então tudo isso A gente te orienta lá Através dos nossos professores O meio dia Realizando encontros prósperos Eu fico muito feliz Olha, eu quero agradecer Sejam sempre bem-vindos Ju, você é linda Parabéns pelo talento Parabéns por ter Dado uma guinada Na família Porque você Você tá vendo O quanto você mudou Que Deus abençoe Esse talento Que você continue aí Que você volte Trazendo muitas novidades Pra gente Parabéns, Carla Pela criança Que você tem Pra essa linda menina Minha diva Obrigada Hoje o programa foi bonito Maravilhoso Grandes talentos E a gente volta então Pra falar No próximo O empreendedorismo O inter-empreendedorismo O inter-empreendedorismo Então a gente vai trocar Essas figurinhas aí E gente A gente agora Vai pro ritmo do samba Com o Dudu Que no próximo bloco Eu converso com ele Vamos lá? Bora Ser curuminha Vem pra lagoa Aprender batucar Tocar cavaco Violão e flauta Sul do pandeiro Banjo e ganzá Tem bandolinha Gogô e tamborim Vem pra lagoa Aprender batucar Assim na terra Que Deus consagrou Sou manauara Curumim de fé Minha água é doce Meu rio Amazonas Tem carnaval Também tem boi Bumba Sou o futuro De um Brasil decente O nosso verde Vamos preservar Nosso teatro É arte que fascina Alô você Venha valorizar Vamos botar Esse Brasil Pra frente Para esse mundo Se globalizar Então vem Vem, vem, vem Pra lagoa Do curumim Preservar E tocar Com carinho O caminho Que Deus Deu pra mim Vem, vem, vem Preservar Com dedicação Instrumento De cordo Ou de coru Lá vou eu Com a viola Na mão Ser curuminha Viver novos tempos Pra lagoa Aprender batucar Tocar cavaco Com violão e flauta Sul do pandeiro Banjo e gansar Tem bandolhão Gogô e tamborim Vem pra lagoa Aprender batucar Já diz o ditado Filho de peixe Assim como o empreendedorismo pode começar muito cedo O encanto e o encontro com a música Também podem aparecer desde criança Foi assim com ele Ele é o Dudu Brasil E surpreende E vem de uma família Que com quatro anos de idade Cantou e surpreendeu essa família Cantou Garota de Ipanema em um evento Foi isso Dudu Conta pra mim Seja bem vindo Obrigado Primeiramente boa tarde Boa tarde Dizer que aprendi muita coisa hoje Dizer que agora eu sou empreendedor da música Não é o empreendedor da música E descobri que eu tenho que aprender a cozinhar também Também né É uma vergonha isso Pois é Primeiramente boa tarde Eu descobri isso na música Com quatro anos de idade Em família Uma festa de família Eu cheguei Eu vi um cara tocando teclado Eu falei Rapaz quero cantar nesse negócio aí Eu lembrei de uma música que um tio meu tinha me ensinado Que era justamente Garota de Ipanema Um clássico Da nossa música popular brasileira Aí eu cheguei lá Pedi o tom Eu pedi fá maior O cara nem sabia né Eu fiquei um menino moleque pedindo tom Fá maior né Aí eu fui lá e cantei E todo mundo se surpreendeu Porque não sabia que eu cantava né Você é uma simpatia Muito querida Estou muito feliz de recebê-lo aqui Obrigado Pela primeira vez no programa E eu te pergunto Samba Pagode Qual que você prefere Qual que é o teu ritmo preferido Pra onde você vai Rapaz é o samba né Na verdade o pagode Dizem que o pagode é um gênero musical Mas na verdade o pagode é sinônimo de festa né De reunião de sambistas Reunião de amigos né Ou seja O samba é samba É o ritmo brasileiro né O que toca hoje em dia Que se chama de pagode É samba Pagode é um encontro de amigos Encontro de sambistas né E que é o meu gênero favorito Que tá no sangue né Desde pequeno Família toda reunida Cantando samba Tocando samba Então não tem Não tem muito errado Já nasceu Você tá aí com quanto tempo de carreira Oficialmente Oficialmente Pagode boa pergunta Eu tenho 17 anos Eu devo estar na música Há uns 17 anos Há uns 17 Não é Oficialmente 17 anos Nossa Você é um querido E aí Quem quiser te acompanhar Como é que tá aí Show e tudo Pode acompanhar por rede social Telefone de contato Pode sim No Facebook Tá lá com o Facebook Dudu Brasil né No Instagram Me acha como Du Underline Brasil E pra contato 991 47 37 62 Anota isso aí 991 47 37 62 Falar com o senhor Edu do Banjo E tá aparecendo aí Tá aí na tela Olha na próxima vez Vem com teu pai Pois é Vai ser muito bacana O convite já tá feito Ele tá assistindo em casa Um beijo Cozinhando Cozinhando Alguém tem que cozinhar E o outro toca Obrigada Então o convite tá feito A gente vai amarrar tudo direitinho Tá bom Obrigado E o meio dia fica por aqui Amanhã é sexta-feira Dia daquele super giro cultural Pra curtir a cidade Como se merece E é claro A gente tem as melhores dicas pra você Eu te espero aqui Meio dia em ponto Aproveita o dia Fica bem Até amanhã E é claro Dudu Brasil Canta pra gente Vamos lá Nosso poeta Chico da Silva Naquele tempo de menino Ainda tenho no meu peito Muita saudade Roda pião Estilingue no pescoço Papagaio pra soltar Mamãe Me acordava cedo Menininho Toma banho Vai se arrumar Eu vou ficar ali vigiando E no caminho da escola Você vê se dá um jeito De não se sujar E sempre com os meus amigos Uma chegada na lagoa Não fazia mal Só no sapato E não faltava bate-bola No campinho Improvisado no quintal E tudo que chegou primeiro Minha primeira namorada se perdeu de mim E só restou minha viola Meu cavaco Meu pandeiro e tamborim Que tempo bom Meio de revista Que não volta nunca mais Que tempo bom Que não volta nunca mais Naquele tempo Naquele tempo Que tempo bom E também Vamos lá